Bom, é como já diz o Marlon Branco. A Mona Lisa seria a maior obra de arte se você não existisse. Não, não, espera. Você é linda assim ou é só quando respira? Não, 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 espera. Se beleza fosse... Dinheiro... Você certamente... Estaria... Lisa. Já diz o Marlon Branco? Lamber a tampa do Danone faz toda a diferença. Não, espera. Me chama de lente e vamos manter o contato. Bom, é mais ou menos isso aí. E pra você que não... Curte os vídeos do Marlon Branco. Quero que seu varal caia. Siga-me os bons. Gente. Se aproveitam da minha...